De Cesar a Bayer, uma carreira reinventada depois dos 30. No vídeo de bola de hoje, a carreira de Paulo Bayer. E aí galera do Subiabaneira, eu sou André Zanetti e esse é mais um vídeo no nosso canal. Chega aí, show de bola, meu amigo. E aí sempre, só na paz? Sempre. O que temos para hoje? Ponteiro, prontinho. Ah, glorioso Paulo Bayer. Paulo Bayer da massa, Paulo Bayer. E cara, você acabou pensando no... Tá, experimenta cara, este chá que meu primo trouxe lá da Argentina, muito bom, marca nova. Mada, marca do chá. Chá Mada. Gostoso cara. Mas é Mada, é chá do sabor? Vai ser chamada Deluxe. Paulo Cesar Bayer, mais conhecido como Paulo Bayer, nasceu em Ijuí, Rio Grande do Sul, no dia 25 de outubro de 1974. Iniciou a sua carreira no Sport Club São Luís, time da sua cidade natal e no começo da carreira ele era chamado como Paulo Cesar. Uma vez que residia no interior do município, ele precisava pegar carona diariamente para comparecer aos treinamentos. Manteve essa rotina por aproximadamente 4 anos, quando então passou a morar nas precárias acomodações do clube. Analisando essa cadeia digitária, quero me livrar dessa situação precária. Ainda jogando como lateral direito, depois de passar por alguns clubes de expressão do futebol brasileiro, sem ter nenhuma relevância no futebol nacional, ele estava pensando em abandonar o futebol quando ele foi jogar a Copa Sul Minas de 2002 pelo Pelotas. Nessa competição, o Paulo Cesar teve um bom desempenho e ele começou a ganhar uma nova projeção no mercado futebolístico. Após a sua passagem pelo Pelotas, ele foi para o Criciúma e ele mudou de nome. Lá no Criciúma já tinha um Paulo Cesar, então ele começou a ser chamado pelo nome Paulo Baer. Após duas grandes temporadas com o clube catarinense, onde ele venceu o Campeonato Brasileiro Série B de 2002, ele foi para o Goiás, onde ele ficou conhecido nacionalmente. Esse reconhecimento valeu um contrato para ele no Palmeiras. No Palmeiras, mesmo com o mau ano do clube em 2006, ele conseguiu ser um dos destaques no pós-copa e ajudou o Palmeiras naquela famosa recuperação do ano. Detalhe, ele acabou o ano como vice-artilheiro do clube na competição. Reclamando por parte dos salários estarem atrasados, e nessa época ainda não existia uma mãe crefisa, ele se desligou do Palmeiras e voltou para o Goiás. Passou dois anos no Goiás e ele deixou a sua marca no clube, quando ele marcou o milésimo gol do Goiás em Campeonatos Brasileiros. Na temporada de 2009, por conta da sua experiência, ele foi contratado pelo Sport para jogar a Copa Libertadores, mas depois de ver o seu time desclassificado para o Palmeiras nas oitavas de final, ele deixou o clube. E no dia 4 de junho do mesmo ano, ele foi anunciado como um novo reforço do Atlético Paranaense. E no dia 8 de novembro de 2010, o Paulo Baier se tornou o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Esse recorde dele persistiu-se por mais de quatro anos. E a passagem do Paulo Baier pelo Atlético se encerrou em dezembro de 2013, quando ele anunciou que não renovaria com o clube. Depois de sair do Atlético, ele voltou para o Criciúma, sendo a terceira passagem dele pelo clube catarinense. E após sair do Criciúma, ele acertou com o Ipiranga, acertou depois com o Juventude, o seu décimo quarto clube na carreira, e ele voltou para encerrar sua carreira no São Luís de Ijuí. No início de 2017, ele quase iniciou sua carreira como treinador. Por que quase? Porque no dia seguinte, quando ele ia assumir o Panambi, ele desistiu. Isso aí é sacanagem. Ah, mano, mas ele é o Paulo Baier, né? Ele pode, velho. Em junho de 2017, ele foi anunciado como treinador do Toledo Sport Club aqui do Paraná. Toledo Colônia Work. E os títulos da carreira do grande Paulo Baier foram A Copa Galego de 1997 O Campeonato Catarinense de 1998 O Campeonato Brasileiro Série B de 2002 Torneio Rio-São Paulo de 1999 A Copa Sul-Minas de 2000 O Campeonato Mineiro de 2001 O Campeonato Pernambucano de 2009 E a Marbella Cup de 2013 Teu time já disputou a Marbella Cup? Então é isso, galera. Esse foi mais um Vida de Bola no nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like E comenta aqui embaixo se você também tem um quadro do Paulo Baier no altar da sua casa Não esquece de compartilhar aqui embaixo Pra todo mundo relembrar a carreira desse mito Paulo Baier Se inscreve no canal, ativa o sininho Tamo junto, até a próxima. É nóis! Felizes são aqueles que viram o Paulo Baier vestir a camisa do seu clube